Olá, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, determinou nesta semana que o tribunal funcione com o máximo possível de servidores e terceirizados por meio de trabalho remoto. A medida é para conter a disseminação do novo coronavírus. Outras medidas também foram tomadas, como o cancelamento das sessões presenciais até o dia 30 de abril e a suspensão dos prazos processuais até a mesma data. A publicação de decisões e acordos continuará normalmente. E por conta da pandemia do novo coronavírus, a ministra Nancy Andrigue determinou que um homem preso por dever pensão alimentícia deixe a prisão e cumpra a pena em regime domiciliar durante esse período de grande propagação da doença. Situação que também foi considerada pelo ministro Rogério Schietti Cruz, ao substituir a prisão de um ex-secretário do Rio de Janeiro acusado de corrupção por outras medidas cautelares, como a proibição de manter contato com outros acusados e de se ausentar do país. Essas decisões buscam não agravar ainda mais a precariedade do sistema penitenciário e evitar a propagação da doença nas prisões. Outras notícias você confere no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!